Olá! Para fechar o ano, venho fazer uma retrospectiva e mostrar para você que a Univille, mais uma vez, foi sede de atividades relevantes, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a cidade de Joitim. Foram encontros de nível nacional, como o Fórum de Pesquisa e Extensão da ACAP, mas também tiveram encontros de nível internacional, como o que reuniu pesquisadores das Organizações das Nações Unidas. Em 2009, queremos estar novamente ao seu lado. Vamos construir juntos a grande universidade da região de Joitim. Nós da Univille desejamos a todos um Natal de paz, harmonia, realizações e solidariedade. Que tenhamos um próspero ano novo, conectado ao conhecimento e ao desenvolvimento sustentável. Univille, você conectado à melhor universidade.